E aí caras, aqui é o Yerak com mais um vídeo de dica aqui de Kingdom Come Deliverance Dessa vez, pra mostrar um método pra você poder vender os itens roubados Que são os que aparecem nessa mãozinha vermelha aqui, ó Você pode ver ali do lado o chapéu ali no nome dele Que basicamente você poderia tentar vender pra qualquer outro vendedor Mas teriam problemas, porque ou ele pagaria muito barato Ou então ele podia te dedurar pros guardas E você não vai querer isso, acredite Então pra conseguir isso, você precisa fazer uma linha de quests aí Que eu vou mostrar aqui, eu vou explicar um pouco nesse vídeo E reparem ali que o valor de venda dele tá em 59.3 com esse determinado vendedor aqui E eu vou mostrar a diferença pra outro vendedor comum Pois bem caras, o primeiro passo vai ser bem nessa localização aqui Na verdade não importa muito as localizações aqui no mapa Porque isso acontece durante a campanha principal Você vai ser obrigado a chegar até esse ponto aqui, ó Na vila de Retei Eu não quero spoiler a história, mas basicamente vai acontecer uma parada Que você vai ficar ferido e esse cara aqui vai te ajudar Conversando com ele a primeira vez Vai aparecer uma sidequest chamada The Good Thief Que seria o bom ladrão Ele vai te pedir pra você roubar um anel Em troca dele ter cuidado de você, né Ter te deixado ficar aqui na casa dele uns dias até você se recuperar e tudo mais A primeira coisa que você vai precisar é achar uma par Eu não tenho certeza se eu achei ela aqui Ou se foi do lado de cá Eu tenho quase certeza que foi aqui, ó Bem nessa carroça aqui Acho que ela tava nesse canto Mas não é difícil não, ele fala pra achar a par e tá aqui em volta É só você dar uma olhadinha que você vai ver ela escorada Se eu não me engano foi nessa carroça aqui mesmo Achando a par, ele vai te pedir pra ir lá pra cavar um túmulo e conseguir o anel Pois bem, seguindo aqui, chegando até mais ou menos a marcação do mapa Lembrando que tudo isso é mostrado no mapa Então não vai ser difícil de você achar Você vai achar esse local aqui de execução, né, cara É até meio bizarro se você for olhar aqui E aqui ao lado vai ter um terreno meio estranho Aqui eu já cavei, né Mas aí tem um terreno meio estranho Você vai usar a par pra cavar Vai mexer no morto e não vai achar o anel Volta lá pra falar com o padeiro de novo Vai falar com ele que você não achou o anel, beleza Ele vai te ensinar a fazer arrombamentos, né, lockpick Se você tiver tendo muita dificuldade Tem um vídeo aí no canal mostrando como fazer isso Assim, não tem muito mistério Mas dá umas dicasinhas legais pra ficar mais fácil Voltando aqui Ele vai te falar pra falar aqui com o executor Pra falar com ele não Na verdade pra você invadir a casa dele E conseguir o anel de volta O truque é você esperar ele tá lá fora Você pode tentar usar carisma E falar com ele que ele tem que sair Pra resolver uns débitos e tal E aí você vai interagir com isso aqui, ó Fazer o lockpick Que aqui não tem nada Porque eu já fiz a missão, entendeu Mas você vai interagir aqui Faz o lockpick naquele baú Você vai ter que provavelmente roubar essa porta aqui também A menos que ele tenha acabado de sair dela e tal E ela esteja aberta E depois de roubar o anel Você volta pra falar com ele de novo E ele vai te mandar em outro cara Pra vender esse anel O outro cara também vai ter localização no mapa Pra você ir até a casa dele É meio longinho daqui Mas é tranquilo Tem marcação Então dá pra você chegar sem dificuldade E a partir desse momento Você vai poder vender itens roubados pra ele Eu não cheguei a testar aqui depois Com esse próprio cara O Pesek Mas eu acho que ele também Começa a comprar os seus itens Eu testei os valores É uma diferença de mais ou menos 10% a mais de valor Que você vai conseguir Nas vendas de itens roubados Então é uma boa diferença Porque pensa um pouco Ao longo do jogo Quantos itens que você vai roubar E depois vender Então assim E além disso Se você for tentar vender Com outros vendedores comuns Você vai Tá recebendo menos dinheiro E o pior Eles podem te entregar Pros guardas O que pode ser um problemão Então caras Era basicamente só isso Nesse vídeo E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.